Alofando na cozinha do Polite, a gente continua aqui ó, calorzão, verãozão, ainda esse tempo, esse calor ele não deu um tempo, estamos esperando chegar o inverno, mas enquanto isso você tá indo lá para a praia, você tá lá, mas você quer chegar no meio da galera com aquele cooler que você preparou na sua casa e essa dica que eu vou te dar hoje, você vai preparar, é coisa simples, 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 não tem nada mais simples do que isso na vida, mas você vai impressionar a sua galera debaixo daquela barraca, naquele calorzão, você vai chegar com o cooler, com as cenourinhas já cortadinhas desse tamanho, opa, o salsão já cortadinho mais ou menos no mesmo comprimento da cenourinha, para ficar uma coisa mais ou menos harmônica, ó, o molhinho eu vou te ensinar a fazer agora, é dois ingredientes, vai, quer jogar três, quer jogar uma ceia de oliva, quer jogar um, pode jogar, pode fazer o que você quiser, mas eu vou te ensinar a maneira mais simples, um pouquinho de gorgonzola, dá um queijinho, ó, um pouquinho de gorgonzola, pronto, nada mais, tá aqui, a receita tá aí, tá escrito a quantidade certinha, mas eu coloquei aqui só para você saber dessa quantidade aqui, para comer isso daqui, tem aqui uma colher de, duas colheres, uma colher e meia de sopa, mais ou menos de queijo gorgonzola, aí eu pego o iogurte natural, tá, simples, e coloco um pouquinho, só para ir, eu vou colocar mais, tá, mas eu quero colocar um pouquinho só para ir fazendo esse creminho, isso chama-se dip de gorgonzola, D-I-P, é um dip de gorgonzola, é um nome chiquezinho, é um molhinho de gorgonzola que o iogurte, nada mais do que isso, aí a gente vai, ó, colocar um pouquinho mais, aí você tem que sentir, mais ou menos, a espessura que você quer, tá, não pode ser muito espesso porque o cara tem que conseguir mergulhar a cenoura e o salsão dentro desse mix, desse dip aqui, ó, pronto, é mais ou menos, isso aqui que a gente quer, ó, ó, essa espessura que a gente quer, já dá para sentir bem o gorgonzola com essa espessura aqui, aí eu coloco um pouquinho de sal e de pimenta, cuidado com o gorgonzola, já tem o seu sal, então bota só um pouquinho de sal, dá uma caprichada na pimenta, que pimenta é sempre bom, eu trouxe aqui uma salsinha, vai porque eu não resisto que eu coloco salsinha em tudo que eu faço, então eu gosto, pode botar um limãozinho se quiser, um limãozinho siciliano, cai bem aqui, seja criativo também se você quiser, mas se você não quiser ser criativo, só isso aqui já vai impressionar a sua galera, ó, feito o nosso dipzinho, aí eu vou pegar, ops, uma colherzinha e vou colocar ele aqui dentro, hum, olha aqui, nossa, vai calcular bem assim, lá na casa do chapéu, hein, ó, debaixo da barraca, solzão, galera ali, de repente você tira do seu cu do lado da cervejinha que você colocou com gelo e tal, você fala assim, galera, vocês não se importam de comer o negocinho que eu trouxe, aí você vai tirar a cenoura geladinha, o salsão geladinho, o seu dipzinho que já vem pronto no potinho, e aí a galera vai pegar no degustation deles, lá naquela barraca fervendo, hein, você vai ser o rei do verão, debaixo da sua barraca encalorenta, tá, nesse verão que tá derretendo, vamos combinar, né, ó, fica com a gente, semana que vem tem mais receita, enquanto isso, você clica naqueles botões todos que a gente sempre menciona, espalha pros seus amigos todos que tem esse canal, que você é um fã ardoroso, e não esquece, vai lá na cozinhadopolite.com.br se você quiser saber sobre assuntos de gestão de um restaurante, você quer dar uma, quer dar uma elevada na sua vida, com as receitas maravilhosas que você deve fazer, aí na sua casa, tô pensando em abrir um negócio, eu te ajudo, na cozinhadopolite.com.br, clica lá, cursos, tem um monte de coisa, você vai se deliciar nos materiais que a gente tem sobre esse assunto, te vejo na próxima semana!